Gente, eu tava falando da Super Tattoo quando o celular decidiu parar aí, tá certo? Ela encabe micarta, quebra crânio e passador do fiel. Esse facote também é pra cozinha, ele é feito em mola de fiat, olha aqui, 9 polegadas. Ou seja, o cutelo, né? Um cutelo de 9 polegadas, ele tem 3,5 cm de gume, tá certo? Fio de corte só em torno de uns 2 milímetros aí. Mas ele tem 9 polegadas, bastante poçante, eu coloquei, isso aqui não é a guarda, mas sim a proteção de mão, ó. Uma proteção de mão aqui, soldada, colocada aqui e o cabo em madeira. Nós temos duas predadoras, essa predador aqui, a 35, é essa predador aqui tipo uma colmeia. Esses furos aqui vão ser, vão ficar brilhando, que a gente vai passar a broca e o corpo dela vai ficar em, vai ficar em, em bruto de foja. A guarda dela é em S, o cabo é em micarta e o, e com o quebra crânio e passador do fiel. Ela é uma faca que tem 40 cm, 15 polegadas, né? 40 cm até a guarda. E você não vai encontrar outra vez essa faca dessa espessura. Dificilmente você vai encontrar. Ela tem 6 mm de espessura, 40 cm de tamanho e a segunda também leva as mesmas características. Só que a guarda em C, pra frente, né? E o tamanho dela, 40 cm travado também. Tem 6 mm de espessura, a lâmina está toda em branco, não tem mosqueado. O mosqueado fica por conta do cliente, se o cliente desejar o mosqueado a gente faz. Tá certo? Os dois cabos, a cor é a mesma, então você fica aí pra, pra sua escolha. Samuel, dá uma, só um zoom aí, mostrando as facas aí. Nós já queremos pedir desculpa, né? Que o vídeo cortou, nós vamos tentar emendar o vídeo um no outro. Dificilmente a gente consegue, mas nós vamos tentar. Então, gente, se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos. Deixe o seu joinha, pra fortalecer o nosso canal, tá certo? Um forte abraço pra todos, que Deus abençoe vocês.